Olá, boa tarde. Eu chamo-me Judite, sou a Leira, há 22 anos, praticamente. Comecei através de um curso de Centro de Emprego da Lousã, através da ADIP, do IFP, na altura. Foi o meu primeiro curso de emprego, não sabia que tinha este jeito para o barro. Tirei o curso durante um ano, depois estagiei já há nove meses na ADIP, e aqui estou, já há 22 anos, praticamente, a fazer as peças tradicionais de poiares, principalmente o caçoeiro da chanfana, que é o caçoeiro de barro preto. Então, vou começar a fazer um caçoeiro. Primeiro, tem que se centrar o barro, porque o barro, se não estiver centrado, não se pode trabalhar. Tem que estar sempre com as mãos molhadas, para o barro deslizar. Vai-se abrindo a peça. Agora, vou fazer o fundo. O fundo já está perfeito. Agora, faça o bordo. Agora, com a ajuda dos dedos dentro, põe-se o barro para fora, vai-se puxando. Vai-se moldando. O barro tem que estar sempre centrado. Tirar os bocadinhos que não são precisos. Agora, com a ajuda deste objeto, que é uma cana da Índia, vai-se moldar o caçoeiro. Os tradicionais risquinhos. E pronto. Está feito. Agora, corta-se. Agora, a peça vai ficar a secar aproximadamente dois dias. Depois, é polida. É tirado todos os bocadinhos de bago. E vai ao forno. A cozer. A oitocentos e cinquenta, novecentos graus, o forno ou lenha. O forno é constituído por duas câmaras, que é a câmara de pôr as peças e a câmara da lenha. À medida que se vai cozendo, vai-se abafando o forno. Depois, abafa-se totalmente e põe-se fumo de resina, pinheiro verde, eucalipto. Tudo que faça fumo negro, que é para as peças absorverem o fumo e ficarem pretas. Tchau. Tchau.